Fui dentro daqui do baile que a danada se revela Dançando e subindo, jogando logo a tcheca Tá muito ansiosa, tá muito gostosa Dentro do baile que ela vai jogar a chota Não para de dançar comigo, tu sempre rebelde Dançando o baile a noite inteira, eu já tô dançando suada O calor comendo suco, comendo suco, comendo suco Agora eu vou dançar pelada, vou dançar pelada, vou dançar pelada Tira, tira do cu, rodas, fudas, 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 fudas A dança pelada Aqui, aqui, toda suadinha Pode vir, pode vir, pode vir, tô dançando suco, comendo suco, comendo suco, comendo suco Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada, vou dançar pelada Aí seus comédia, mais um antipiscote no vinte, tá? Grandão e sem medo Foi dentro daqui do baile que a danada se revela Dançando e subindo, jogando logo a tcheca Tá muito ansiosa, tá muito gostosa Dentro do baile que ela vai jogar a chota Não para de dançar comigo, tu sempre rebota Dançando o baile a noite inteira, eu já tô doce suada Pode vir, pode vir, pode vir O calor comendo suco, comendo suco, comendo suco Agora eu vou dançar, vou dançar, vou dançar pelada, vou dançar pelada Vou dançar, tira do cu, rodas, fudas, 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 fudas Aí seus comédia, mais um antipiscote no vinte, tá? Grandão e sem medo Grandão e sem medo